E aí, moçada estudiosa, preparados para mais uma videoaula com o seu professor Alderico Na videoaula de hoje, iremos falar sobre mais uma questão E antes de começarmos a nossa videoaula, quero pedir aí o seu like, seu joinha, certo? Compartilhe nossa videoaula, caso você goste, compartilhe aí com seu amigo, seu vizinho, seus familiares Caso não goste, compartilhe assim mesmo com seu inimigo Mas não deixe de compartilhar, certo? E inscreva-se no nosso canal e ajude aí a melhorar o canal Viu Consciência, uma educação para todos E não esqueça, toque o sininho, tocou? O alerta chegou na nova videoaula que irei postar Vamos deixar de enrolação e vamos começar a nossa questão de hoje Vamos lá para a questão Para que a célula possa transportar para o seu interior o colesterol da circulação sanguínea É necessário a presença de uma determinada proteína em sua membrana Existem mutações nos genes responsáveis pela síntese dessa proteína Que impedem a sua produção Quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações Mesmo tendo também um alelo normal Apresenta hipercolesterolemia Ou seja, aumento do nível de colesterol no sangue A hipercolesterolemia, devida a essa mutação, tem portanto herança Então vamos lá O que essa questão quer? Ela quer saber essa mutação Se ela é autossômica Se ela é ligada ao sexo Então temos que analisar Primeiro, analisaremos o que? Mesmo tendo também alelos normais Então se ele já tem alelo normal Apresentam a hiperpercolesterolemia Certo? Nomezinho complicado E sofreu mutações Então se o alelo é normal Nós temos o que? Alelos dominantes Certo? Ele mesmo sendo normal Ele apresenta isso aqui Então seria uma doença o que? Dominante Se ela é dominante Ela não pertence ao sexo Então se ela não está ligada ao cromossomo X Já eliminamos a letra C e a letra D E podemos eliminar o que? A letra E autossômica Codominante E a letra B autossômica recessiva Então seria a letra A autossômica dominante Certo? Porque ela está em células somáticas E não em células sexuais Então quando fala alelo normal Apresenta a hipercolesterolemia Certo? Então seria dominante Se não falasse em alelo normal Seria o que? Autossômica recessiva E encerrando a videoaula de hoje Quero lhe dizer em primeiro lugar Agradeça a Deus Certo? Quero pedir a vocês aí O seu like Seu joinha Compartilhe nossas videoaulas Caso você goste Compartilhe com todos Caso você não goste Compartilhe a si mesmo com o seu inimigo Mas não deixe de compartilhar Inscreva-se no nosso canal E ajude o canal Bio Consciência Uma educação para todos Não esqueça aí de tocar o sininho Tocou? O alerta chegou Na nova videoaula Que irei forçar E encerrando a nossa videoaula de hoje Rompa as barreiras Vença os obstáculos E seja o vencedor Até a próxima videoaula Tchau 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 Tchau.